Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução anterior dos grafos. A gente hoje vai apresentar um problema bem bacana, que é bem perto do cotidiano das pessoas, quer dizer, é uma coisa bem mais familiar do que aqueles problemas teóricos que falam em um grafo e coisas assim, vai ser uma coisa mais contextualizada. E o nosso contexto vai ser uma rede de vôlei. Então eu desenhei aqui mais ou menos um esquema de uma rede de vôlei, que ela é quadriculada com 50 quadradinhos aqui e 20 quadradinhos aqui. Então se eu contasse aqui, aqui eu não representei todos, botei uns três pontinhos aqui indicando que tem outros que não estão sendo representados ali. Se eu contasse aqui eu teria 50 quadradinhos, se eu contasse assim eu teria 20 quadradinhos. Bom, o que eu quero é o seguinte, eu quero vir com uma tesoura e cortar pedacinhos dessa, por exemplo, imagina que eu venho com a tesoura aqui e corto esse pedacinho de barbante aqui, sem cortar os nós, tá? E aí eu vou fazer isso muitas vezes, fazer mais uma vez, mais outra vez, tá? E o meu objetivo é nunca transformar essa rede em dois pedaços, eu não quero desconectar a rede, tá? Eu quero que ela se mantenha toda unida, eu não posso, por exemplo, cortar esse pedacinho aqui e cortar esse pedacinho. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer, eu estou deixando um pontinho aqui, um nozinho, desconectado do resto da rede, e eu não quero que isso aconteça, tá? Deixa eu voltar aqui com os meus... Bom, agora que eu expliquei mais ou menos o que eu vou fazer, qual é a minha pergunta? A pergunta é, qual o número máximo de pedacinhos de barbante que eu posso cortar sem desconectar a rede do jeito que eu expus ali no começo? Bom, antes de eu começar a bolar uma estratégia para ver o quê, quantos pedacinhos de barbante eu consigo montar, eu vou fazer uma contagem dos elementos que eu tenho, tá? Eu vou contar quantos noizinhos eu tenho, porque eu sei que esses nós têm que permanecer na minha figura, tá? E vou contar quantos pedacinhos de barbante eu tenho ligando esses nós, tá? E essa contagem é bastante simples, porque se você for contar aqui a quantidade de pedacinhos de barbante que você tem em cada uma dessas fileiras, tá? Você vai ter, como são 20 quadrados, você vai ter 20 pedacinhos de barbante aqui, tá? Então, cada linha horizontal tem 20 pedacinhos de barbante que podem ser cortados, são elementos que podem ser cortados, tá? E o total de linhas verticais, nesse caso aqui que eu tenho, tá? Vai ser, bom, se são 50 quadrados, eu tenho 51 linhas verticais, tá? Então, o total de arestas ou o total de pedacinhos de barbante que eu posso cortar na vertical vai ser 20, vai ser 20, vou botar aqui, total... Vou chamar de aresta o pedacinho de barbante que eu posso cortar, ou não, tá? Que vai ser 20 vezes 51, assim, nesse sentido, e vou contar também os que estão nesse sentido, que também é bastante simples, eu tenho 1, 2, 50, tá? E a quantidade de linhas que eu tenho vai ser, como são 20 quadradinhos, tem 21 linhas horizontais aqui nesse caso, tá? Cada uma dessas linhas horizontais tem exatamente 50 pedacinhos de barbante que eu posso cortar, tá? Então, eu vou ter, além desses 20 mais 51, vou ter outros 21 vezes 50. Esse é o total de arestas que tem essa minha rede de vôlei, tá bom? Além disso, eu vou contar o total de nós. que, entre parênteses, eu vou chamar de vértices. Tá certo? Então, como a nossa aula trata de grafo, aqui apareceram os dois elementos aí que todo grafo tem que apresentar para a gente poder estar, de fato, falando sobre grafo. Tá? São as arestas e os vértices. Certo? Então, a minha rede de vôlei passou a ser um grafo, tá? Que tem essa quantidade aqui de arestas e um total de nós que eu vou descobrir agora. Mas esse total de nós também é fácil. Basta você ver que são 51 pontinhos aqui amarelos que eu vou colocar. Olha lá. 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 São 51 aqui, mais 51 aqui. 51 para cada linha que eu tenho. Mas a gente já tinha visto que tem um total de 21 linhas horizontais. Então, o total de nós vai ser 21, desculpa, 51, vezes 21. Tá bom? Bom, agora que eu já sei a quantidade de elementos que eu tenho no meu grafo ali, tá? A gente precisa traçar uma estratégia para fazer os cortes dos pedaços de barbante sem desconectar a rede. Certo? E fica muito fácil você perceber, se você olhar para um pedacinho, vou desenhar e apresentar aqui um pedaço da minha rede. Como esse daqui, por exemplo, que sempre que eu tiver uma coisa desse tipo, aqui eu estou colocando um bem simples, 4 ligados assim, em ciclo. Tá? Eu posso apagar um pedaço de barbante sem desconectar a rede. Ah, claro que eu poderia ter pego um ciclo maior, tá? Por exemplo, se eu pegar esse ciclo aqui, esse aqui, ó. Se eu pego esse ciclo, eu posso cortar também um pedacinho de barbante aqui sem desconectar a rede. Por exemplo, eu posso desfazer aqui. Por que eu peguei o menor de todos ali? Porque, mesmo se eu estou considerando esse ciclo grande que eu tinha pintado de vermelho, tá? Mesmo tendo cortado essa daqui, ainda me restou esse ciclo aqui que ainda está falando sobre os mesmos vértices que eu estava falando no começo. Tá? Então, aqui, ó, eu também tenho um ciclo e, portanto, eu posso cortar um pedaço de barbante sem desconectar a minha rede. Tá? E o que que vai acontecer? Bom, então eu já sei que sempre que eu tenho um ciclo, eu posso cortar um pedacinho de barbante. Agora, e se eu não tenho um ciclo? Será que eu posso cortar um pedaço de barbante sem desconectar a rede? É aí que está o X da questão. Porque, se eu não tenho ciclo nenhum, eu vou apagar aqui, de modo a tirar os ciclos. Pensa que a rede é só isso daqui que está na figura. Se eu não tenho ciclo, e aqui eu acho que eu não tenho, é isso, não tenho. Será que eu posso cortar alguma aresta sem desconectar a rede? Vamos ver. Aqui, como são poucos, eu vou olhar para todos. Se eu cortar esse pedaço de barbante, eu estou deixando esse ponto isolado, então eu estou desconectando a rede. Tá? Então, esse não pode. Se eu cortar esse daqui, esse daqui, desfiz a rede, tem um pedaço para lá e um pedaço para cá. Na verdade, se você analisar um por um, e a gente não vai fazer isso, óbvio, você vai ver que sempre que você não tem um ciclo, se você tirar qualquer aresta, você vai transformar essa rede em dois pedaços. Tá certo? Então, agora vamos ver o que acontece com o nosso grafo. Eu tenho um grafo com um monte de quadriculado, e sempre que eu tiver um ciclo, eu posso tirar uma aresta. E é exatamente essa operação que eu quero. Eu quero tirar a aresta. Agora eu quero tirar o máximo de aresta possível. Ou seja, eu quero transformar esse grafo em um grafo sem ciclos. Agora, eu sei que esse grafo é conexo, pela própria condição inicial. E eu quero manter essa conexidade, eu quero que ele continue conexo. Então, eu estou tentando montar um grafo conexo, sem ciclo. E isso é uma das definições que você tem para árvore. Então, na verdade, o que eu quero é, partindo desse grafo, que é esse quadriculado que a gente fez, montar uma árvore. Bom, mas se eu quero montar uma árvore, eu sei que, a gente mostrou em uma aula anterior, que a quantidade de arestas que você tem em uma árvore é sempre igual ao número de vértices menos 1. Então, como eu contei aqui a quantidade de vértices, no meu resultado final, que vai ser uma árvore, vou transformar esse grafo em uma árvore, eu vou ter a quantidade de arestas igual a total de vértices menos 1. Então, no resultado final, vou apagar essa. No grafo obtido após todos os cortes, eu vou ter uma árvore. E se eu tenho uma árvore? Eu vou ter 21 vezes 51 menos 1 arestas. Por quê? A quantidade de vértices vai ser a mesma do grafo original, só que agora ele é uma árvore. E se é uma árvore, a quantidade de arestas é igual ao número de vértices menos 1. Ou seja, como eu já tinha feito a conta aqui, vai ser 51 vezes 21 menos 1. A pergunta é quantas arestas eu posso cortar. E se eu tenho esse total de arestas e eu devo ficar com esse total de arestas, a minha resposta vai ser o total de arestas que eu tinha, 20 vezes 51 mais 21 vezes 50 menos 51 vezes 21 menos 1. Agora é só uma questão realmente de fazer as contas aqui. Eu vou escrever isso como 20 vezes 51 mais 21 vezes 50 menos 20 vezes 51 mais 51 menos 1. Eu peguei esse 21 vezes 51 e transformei em 20 vezes 51 mais 1 vezes 51. Para que isso? Porque agora essa parcela vai cancelar com essa daqui. E eu vou ter, na verdade, 21 vezes 51 vezes 50 menos 51 menos 1 vezes 51. Então, menos 50. igual, aqui eu tenho 50 para colocar em evidência, se você quiser pensar assim, vai ficar 21 vezes 51 menos 1 vezes 51. Então, isso dá 20 vezes 50, que é a resposta do nosso problema. Tá bom? 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 Obrigado.